Uma imagem pra gente comentar, que é a polícia matou a tiros Alberto Oliveira Dantas, conhecido por cara de chinelo, tá? Equipes da polícia civil, militar, montou um cerco pra prender o foragido, se chama prisional, teve troca de tiro, cara de chinelo, estava escondido em uma casa na cidade de São Bento, tá? Lá no sertão do estado, capital mundial das redes, lá em São Bento. Ele era líder do tráfico de drogas e também armas na região. Acompanha comigo aqui essa informação. Cadê? A polícia militar, com o objetivo de cumprir o mandato de prisão contra Alberto Oliveira Dantas, conhecido por cara de chinelo, saiu em diligência e, ao localizá-lo, o mesmo resistiu à prisão, resultando num confronto onde o mesmo saiu ferido, sendo encaminhado. Convida ao hospital onde faleceu. Foi recolhido uma grande quantidade de munições e entrega à delegacia de polícia de São Bento para as devidas providências e ser posteriormente encaminhado para a justiça. Aí o delegado que falou com a gente aqui, tá? E eu vou trazer as imagens, né? Essa aí é a imagem dele do cara de chinelo, que era foragido, estava lá. E essas imagens, deixa grandão aí, Júlio, para a gente ver, é do... imagens do cortejo de Alberto Oliveira Dantas, conhecido por cara de chinelo, lá na cidade de São Bento. Manhã de... na manhã de hoje, né, Júlio? Isso aí. O suspeito, que é suspeito de chefe de facção criminosa, que praticava tráfico de drogas, roubos e homicídios, de acordo com a polícia militar. O pai de cara de chinelo foi preso próximo ao sepultamento, portando uma arma de fogo. Outra pessoa também foi presa na abordagem, tá? O que chamou a atenção, o que chamou a atenção aí, é que durante o cortejo dele, né, tinha carro de som, tinha paredão, muita gente acompanhando o cortejo do que seria o chefe membro de uma facção criminosa, né? O delegado disse que era perigoso, nas imagens que a gente mostrou agora há pouco aqui, né, de arma de grosso calibre, né, ele ostentando a arma de grosso calibre, ele que foi preso. E muita gente na cidade de São Bento acompanhando, tem aquela imagem, hein, Júlio, das motocicletas passando, as motos, parecia que tinha morrido uma autoridade na cidade ali, hein? Mandaram fazer a camisa. Ó, Júlio, camisa com... vai em paz, né, ou seja, muita gente usando a camisa. Eu não tô entendendo não, Júlio, parece que é uma autoridade, não sei, tem a ordem, vou dizer um negócio a você. Tem autoridade por aí que se morreram, junta metade de gente dessa no enterro, viu? Eu tô mentindo aqui, muita gente acompanhando o cortejo, tá, do que seria o cara de chinelo aí lá na cidade de São Bento. Eu conto muito, olha, foi tempo de motocicleta passando, é porque aquele vídeo lá, Júlio, que a gente viu, tem lá passando lá um... tem lá passando lá um carro puxando um paredão de som, não tinha menos de 500 motos acompanhando não, viu? Não tinha menos de 500 motos acompanhando não, tá? Tem autoridade por aí que se morreram, junta esse monte de gente que tava acompanhando ali não, né? Vai entender, tem um som ambiente aí, Júlio? Ó, volta pra mim, volta pra mim, deixa eu falar de coisa boa, deixa eu falar que ele chega e pra falar de coisa boa...